Peraí que tem 20 segundos de... 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 ... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eram 26 vínimas consideradas desaparecidas. Eram 27 vínculos. Apagão, Rádio, Rodrigo. Amor 27 vínculos. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.